Meditação diária. O quarto passo. Temendo nossos sentimentos. 25 de setembro. Podemos temer que o contato com os nossos sentimentos vá detonar uma insuportável reação em cadeia de dor e pânico. Texto básico, página 34. Uma queixa comum sobre o quarto passo é a de que ele nos faz dolorosamente conscientes dos nossos defeitos de caráter. Podemos ser tentados a vacilar em nosso programa de recuperação. Com a rendição e a aceitação, podemos encontrar os recursos de que precisamos para continuar trabalhando os passos. Não é nos tornar conscientes dos nossos defeitos que nos causam a maior agonia. São os próprios defeitos. Quando estávamos usando, tudo o que sentíamos eram as drogas. Podíamos ignorar o sofrimento que os nossos defeitos estavam nos causando. Agora que as drogas se foram, sentimos a dor. A recusa em tomar conhecimento da fonte da nossa angústia não a faz ir embora. A negação protege a dor e a torna mais forte. Os doze passos nos ajudam a lidar com a angústia causada por nossos defeitos, pois lidam diretamente com eles. Se nossos defeitos nos causam dor, podemos nos relembrar do pesadelo da adicção ativa, do pesadelo do qual agora despertamos. Podemos nos recordar da esperança da libertação que o segundo passo nos deu. Podemos novamente, com a prática do terceiro passo, entregar nossa vontade e nossas vidas ao cuidado de Deus da nossa compreensão. Nosso poder superior cuida de nós, dando-nos a ajuda de que precisamos para trabalhar o restante dos doze passos. Não temos que temer nossos sentimentos. Só por hoje podemos continuar em recuperação. Só por hoje, não terei medo dos meus sentimentos. Com a ajuda do meu poder superior, continuarei em recuperação.